Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui como sempre, como é, juntinho com vocês, não é verdade? Então gente, por favor, bate palmas, chama essa coragem, porque a aula só está começando e vocês sabem, né, que eu gosto de vocês corajosos, respondendo tudo, participando, gente, por favor, vamos embora, acordar, porque o negócio tá bom. E o assunto de hoje é muito fácil, pessoal, como sempre, né, eu falo pra vocês o quê? Que a matemática, ela faz parte do nosso dia a dia, por isso que ela fica tão fácil, vocês assistindo as aulas aqui, as aulas de matemática, né, que é matemática com a professora Márcia. Então gente, olha lá, leitura, escrita e comparação de números. Estão lembrados? É isso que a gente vai ver hoje. E aqui, vendo também juntinho comigo, está a nossa querida intérprete de Libras, a nossa amável, adorável, maravilhosa Gisela. Olá, seja muito bem-vinda, Gisela. E junto com nós duas está também ela, que não fica atrás, a nossa querida professora Sinara. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Márcia. Bem-vinda aos nossos estudantes que eu já tô vendo aqui, olha, estão participando, já estão dando um bom dia pra todo mundo, então bom dia pra vocês e participem bastante da aula da professora Márcia, tá? Pois é, já que gostam de participar, teve uma aula em anterior que nós trabalhamos com número, leitura, comparação, que eu pedi pra vocês fazerem uma atividade. E aí, será que vocês fizeram? Olha só, eu retomando a atividade que eu pedi pra vocês. E aí, será que vocês fizeram isso? Será que vocês treinaram? Porque eu já falei pra vocês que matemática é treino, né gente? Aí fica tão fácil que vocês vão dizer, minha gente, eu aposto que quem me acompanha aqui, quando tá em casa, olha as coisas ao redor, está na rua, já lembra de mim, né? Porque eu digo o quê? Tudo quase é matemática, gente. Na tua porta tu tem matemática, no tampo da tua mesa tu tem matemática, no teu chão tu tem matemática, no supermercado tu tem matemática, tu acha difícil matemática por quê, hein? Se ela tá aí na tua vida, pelo amor de Deus, vamos embora trabalhar. Se você não fez, aí a gente vai trabalhar juntos. Lógico que eu não vou pegar o ano do seu nascimento, porque aí eu não vou trabalhar com todos vocês. Mas aí, ó, como o ano praticamente é composto de quatro números, praticamente não, ele é composto de quatro números, eu trouxe aqui, ó, pra gente relembrar o ano que a gente está, que é 2022, e nós vamos colocar no quadro o valor de lugar, que era essa atividade que eu pedi pra vocês fazerem. Porém, era pra vocês fazerem com o ano do seu nascimento, né? Se você nasceu em mil, dois mil, não sei o quê, você ia colocar ali, né? Com certeza, vocês já nasceram no ano de dois mil, isso, ó, faltava o restante. Aí eu peguei aí, ó, dois mil e vinte e dois, já que é o ano que nós estamos aqui trabalhando. E olha só o quadro o valor de lugar, esse que vocês estão vendo na tela, com todas as classes, pelo menos as classes que nós iremos trabalhar hoje, né? Então vamos relembrar aí o quadro o valor de lugar. Nós temos aqui, ó, primeiro, as ordens, né? A gente tem que colocar a ordem, a ordem é a coisa mais fácil, porque ela tem, ó, o número, primeira, que começa sempre da unidade, que é o último número que a gente escreve lá, vinte e cinco, é o cinco, vinte e nove, é o nove, certo? Então, esse é o último número que a gente escreve aí, é o primeiro número que eles têm quando você armar uma conta, quando você for aí, ó, armar sua operação de adição, subtração, tem que ficar a unidade toda preenchida. Tem gente que esquece disso, que bota o número lá na frente e esquece de completar a unidade. Então, a primeira ordem é a ordem da unidade, a segunda ordem é a da dezena, a terceira ordem da centena e segue a ordem, ó, quarta, quinta, sexta, no caso, né? Eu já expliquei para vocês que no quadro valor de lugar, nós dividimos as classes de três em três. Então, você já sabe, ó, se eu tenho primeira, segunda, terceira ordem, não formei um grupinho, três, terminou a primeira classe. É por isso que aqui em cima, eu botei, ó, o nome da classe, classe das unidades simples, que é justamente essa que a gente chama de unidade dezena, centena. Formei a primeira classe, tá legal? Formei a primeira classe, se eu tiver um número apenas depois desses três, já faz parte da próxima classe e começa tudo de novo, gente. Unidade dezena, centena. Só que agora ele está em uma outra classe. Se ele está em uma outra classe, ó, no caso aqui, essa se chama a classe dos milhares. Por isso que eu botei, ó, o M classe é unidade de milhar. Aí vem a quinta ordem, a dezena de milhar. E a sexta ordem, centena de milhar. Sempre assim, gente, não pode esquecer. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Só vai mudar por causa do nome das classes. Compreendido, lembrado aí do quadro valor de lugar, nós vamos colocar o ano e vamos decompor. E agora eu quero a ajuda de vocês, tá bom assim? Então, ó, nós temos o ano de 2022. Onde é que vai ficar esse primeiro 2 aí do 2022? Em qual ordem? Em qual ordem eu vou colocar esse primeiro 2? O 2022 é cheio de 2, né? Mas é esse logo do início aqui, da frente. E aí, você sabe onde é que eu vou colocar? Em qual ordem? Se é primeira, segunda, terceira, quarta ordem? Colocaram aqui, a Ana colocou 1, professora Márcia. Eu acho que ela falou a primeira ordem. Primeira ordem. Esse, esse, eu tô aqui nesse primeiro 2 aqui, ó, Ana. Esse aqui, ó, do início. 2, o 2 que vem antes do 0. Será que ele é a primeira ordem? Eu sei que o numeral 2022 tem vários 2, mas é esse aí da frente, da frente. Ai, Yasmin, professora Márcia, lhe atrapalhando um pouquinho, disse que é na quarta ordem. Hum, isso mesmo, gente, ó. Esse primeiro 2, ele vai ficar o quê? Na quarta ordem. Porque ele vai estar aqui, ó, na unidade de milhar. E se ele está na unidade de milhar, nós também já aprendemos que a posição do número, onde ele está aqui no quadro valor de lugar, é o valor que ele terá. Se o 2 está na quarta ordem, e a quarta ordem é a unidade de milhar, ele vale 2 mil. Aí, agora, fica fácil para o resto, né? Aí, nós temos, como eu não tenho centena, né? Então, para ocupar a casa da centena, nós colocamos o zero. Aí, é com vocês novamente. Então, eu tenho aqui, ó, decompondo o número. 2 mil mais zero. O próximo número que eu vou colocar na segunda ordem é o outro 2, né? Aí, eu quero saber de vocês, se esse próximo 2 vai ficar aqui na dezena, se eu tenho duas dezenas, quanto é que está valendo esse 2 aí da dezena? Que não é a mesma coisa desse 2 da unidade de milhar. E aí, você sabe me responder? Qual é o valor do 2, o próximo 2 que eu vou colocar aqui, que ele vai ocupar a casa da dezena? Eu quero a decomposição desse número. Já fizeram aqui, professora Márcia, a decomposição. A Ana disse que o valor seria 20. Pois é, olha lá, confere se é 20 mesmo. Olha lá, 20, né, gente? Então, eu estou decompondo o número, estou dizendo quanto vale cada numeral neste número 2022. E o último fica fácil, porque o número que está na unidade, ele vale aquilo mesmo. Então, o 2 na unidade, ele vale 2. Aí, ó, se a gente souber representar o valor de cada numeral, fica fácil para a gente fazer a escrita por extenso. Olha lá, ó, eu botei 2000 mais 0, mais 20, mais 2. Aí, agora eu vou escrever por extenso que ficou o quê, ó? 2 mil e vinte e dois. Estão vendo, pessoal? Como fica fácil a partir do momento que vocês conseguem representar o valor de cada número? Se você souber isso, você vai escrever todos os números. Pode ser um desse tamanho. Você vai escrever e vai fazer a leitura do número corretamente. Mas, para isso, tem que saber o nome das classes, né? E a posição que o número está e o valor que ele representa aí em cada lugar que ele está, na posição dele. Então, compreendido isso? Né? Facinho, facinho, né, minha gente? Aí, ó, vamos treinar, só que, olha lá o número em que, mais uma perguntinha para vocês, em que classe está o número 2 da quarta ordem? Olha lá, o número 2 da quarta ordem está em que classe? Eu quero o nome da classe agora. Será que você sabe dizer para mim aí? Nós estamos aqui vendo duas classes nesse quadro valor de lugar. Eu quero saber o número 2 da quarta ordem está em que classe? E aí? Será que vocês já identificaram? Ah, o Lucas colocou aqui dos milhares, professora Márcia. Vamos conferir, Lucas, se é mesmo a classe dos milhares. Olha aí para mim. Tchan, tchan! E tchan! É isso aí, minha gente! Gente, classe dos milhares. Olha ali, eu mostrando a quarta ordem, que é a unidade de milhar. E se é unidade de milhar, ele está pertencendo aqui, ó, a classe dos milhares. Então, vocês já sabem localizar, já sabem colocar o número no quadro valor de lugar. Então, isso significa que você já sabe o valor daquele número, já sabe decompor e montar o número. E aí, vamos jogar, vamos jogar aqui junto com os nossos estudantes, professora Sinara? Vamos sim, professora Márcia. Eu acho que eles vão gostar bastante, porque já estou vendo aqui, olha, a Yasmin colocou agora aqui no finalzinho também, classe dos milhares. Eu sempre observo, professora Márcia, que eles querem escrever com pressa, né? Aí, eles escrevem rapidinho, mas eles podem sim escrever o nome corretinho, que a gente acha até melhor. Muito bem. Então, vamos embora, minha gente, treinar um jogueiro aqui, fácil, fácil, fácil. Agora, vamos lá, né, pessoal? Vamos embora, ó, bota esse dedo aí para funcionar, para a gente responder aí, porque a gente tem tempo. Vocês sabem que comigo é assim. Então, vamos embora para a primeira pergunta, diz o seguinte. Qual é o número formado por oito dezenas e cinco unidades? Será que é a letra A, 850? Letra B, 85? Ou letra C, 8.319? A, B ou C? Um número formado por oito dezenas e cinco unidades. Qual é a letra, hein, minha gente? Será que vocês vão acertar a primeira? Já disseram aqui letra B, professora Márcia. Vamos ver, confere aí para ver se é a letra B. Opa! Já acertaram a primeira, vamos embora, minha gente. Agora, olha só a pergunta. No número 95, encontramos quantas dezenas? Será que é a letra A, 9? Será que é a letra B, 5? Ou é a letra C, 8? Já falaram aqui, professora Márcia. A Ana falou letra A. A letra A, no número 95, temos aí nove dezenas? Vamos ver se é isso mesmo, marca aí, pessoal. Opa! Acertaram mais um esse povo sabe tudo, professora. Vamos embora. Como é a escrita por extenso do número 665? Esse número formado por 6, 6 e 5. Como é que eu faço a leitura dele? Será que é a letra A, 665? Será que é a letra B, 60 e 66? Ou é a letra C, 666? Olha a escrita também, viu, minha gente? Eu quero a escrita correta e a representação do número correto. A Ana está falando aqui letra A, professora Márcia. Letra A, será que eu tenho 665? Vamos ver se é a letra A. Confere aí, minha gente. Opa! Mais um acerto! Eu gosto assim, viu, minha gente? Vamos embora aqui. Nós temos o próximo. O número 578. Formado, aí eu juntei, né? É igual a quê? É 500 mais 8 mais 7, é 500 mais 70 mais 8, é quanto está representando cada número aí. Ou é 5.000 mais 700 mais 8, é a decomposição desse número formado por 5, 7 e 8. E aí? Professora Márcia, estão colocando aqui, ou a Ana e a Yasmin colocaram letra B. Letra B, então, nesse número 578, o 5 vale 500, o 7 vale 70 e o 8 vale 8. Confere aí pra mim, minha gente. Eita, que vocês sabem demais! Vamos embora! Olha o próximo agora. Numa adição, a gente vai juntar e ler esse número. Numa adição, as parcelas são 100 mais 40 mais 7. Qual é o valor desta soma? Eu estou juntando a decomposição desse número. Será que é 417, 473 ou é 147? O número formado por 100, por 40 mais 7. E aí, minha gente? Esse está muito fácil. Professora Márcia, Yasmin e a Ana responderam letra C. Será que é letra C? Será? Confere aí pra ver se está certo. Eita, que elas sabem de tudo, minha gente. Elas compõem, elas decompõem o número, sabem tudo. Olha o próximo agora. No número 859, encontramos quantas centenas, hein? Será que é letra A, 9? Letra B, 5? Ou letra C, 8? No número 859, formado aí. 859, quantas centenas nós temos, minha gente? Professora Márcia, estão respondendo aqui a letra C. A Ana botou letra C agora. Temos 8 centenas, marca aí pra gente ver se são 8 centenas mesmo. Corretíssimo! Vamos embora pra próxima. O resultado, agora, o resultado da multiplicação, 25 vezes 5, qual é, hein? Faz, eu já fiz estratégia, eu mesmo saio juntando, 25 mais 25 dá 50, aí já facilita pra eu calcular o resto. Será que 5 vezes 25 é 125, é 255 ou é 150? E aí, qual é a estratégia que você vai usar? Eu já dei a dica da minha aqui, eu saio juntando aqui, 25 mais 25 deu 50, 25 mais 25 deu 50, e aí? Professora Márcia, tá tendo uma dúvida aqui. Porque a Ana tá colocando, primeiro ela botou letra A, agora ela botou letra C. E aí a Yasmin colocou letra B. Eita, A, B ou C, vamos lá, pra ver se a gente confere isso, minha gente, olha só. Vamos a letra A, cadê? Aí é 125, viu? Porque 25 mais 25 dá 50, mais 50, aí, aí, pronto, vai. E aí, minha gente, vamos fazer só a última pra gente fechar, olha aí, o resultado da multiplicação 21 vezes 2 dá quanto? Dá uma mistura só aqui, é 420, 42 ou 218? E aí, ou 212? Quanto é 21 vezes 2? Ou 21 mais 21 dá quanto isso, hein, minha gente? O José e a Yasmin e a professora Márcia colocaram letra B. Confere aí pra ver se é letra B. Eita, que acertaram. Professora Sinara, infelizmente, o nosso tempo já esgotou, professora Sinara. É uma pena, viu, professora Márcia, que o nosso tempo tenha esgotado. Mas olha, a Ana, a Yasmin, o José, deixa eu ver se teve mais alguém aqui que estavam colocando o tempo todo, professora Márcia. E às vezes, acho engraçado que eles repetem a mesma letra várias vezes. Gente, só precisa botar uma aqui, quando ela chegar aqui, eu já falo, tá? Não se preocupa, não. É porque às vezes tem um delayzinho que é normal aqui, né? Quando vocês mandam a resposta pra mim, aí demora um pouquinho pra chegar. Mas sempre quando ela chega, a gente sempre tá aqui falando, né, professora Márcia? Pois é, minha gente. Então, ó, printa essa tela com essa atividade. Você vai representar os numerais formados, ó. Primeiro número por duas dezenas de milhar, zero unidade de milhar, sete centenas e uma dezena e quatro unidades. E o segundo, ó, duas dezenas de milhar, uma unidade de milhar, zero centena, zero dezena e zero unidade. E vocês vão ver quem é maior e o número que é menor, tá bom? Pra comparar esses números. Bem, minha gente, infelizmente eu tô por aqui, deixando vocês, um cheiro grande no coração de vocês. E eu já vou aí na precinha que tão me mandando embora. Tchau, minha gente. Até a próxima aula.